Olá a todos do canal, Adriano Araújo, seja todos bem-vindo ao nosso canal. Se inscreva, deixe seu like, aperto o sininho das notificações. Também seus comentários que é importantíssimo para o nosso canal. Bom galera, a gente vai falar sobre o seu Zezé e a Dona Nena, né? Muitas pessoas estão falando nos comentários do canal Ivan Borgatti, se esse namoro está sendo sério mesmo e que é muito estranho também, né? É deles morar junto logo sem se conhecer, né? Muitas pessoas também querem saber também dos dentes do seu Zezé, né? Que o pessoal quer ajudar e quer ver ele bonito para a Dona Nena, né? Quer que ele dê esse talento nos dentes, colocar os dentes. Vocês vão gostar, galera, do novo visual do seu Zezé com a sua opinião. Ela está muito feliz, ele também está muito feliz e muitas pessoas não estão concordando deles morar junto agora, né? De eles dar um tempo de ficar namorando, de ficar conversando e para depois morar junto. Mas ela está muito apaixonada pelo seu Zezé, está muito gostando dele, né? E que seja feliz, seja muito feliz e que o Ivan Borgatti venha trazer mais vídeos mostrando o dia a dia de seu Zezé e a Dona Nena. Galera, qual a sua opinião? Se vocês estão gostando dos vídeos do seu Zezé e da Dona Nena, deixe aí nos comentários. Quero saber se vocês estão gostando dos vídeos desse casal maravilhoso, desse casal muito simpático que ganhou o Brasil e o mundo mostrando ali a sua simpatia, o seu amor e o seu carinho. Quero saber a sua opinião. Se inscreva, deixe seu like, aperta o sino das notificações que é importantíssimo para o nosso canal.